Hoje o quadro com Doribucô vai falar de um assunto pouco conhecido que muitos consumidores não sabem, mas é a questão da alimentação. Se você foi em um determinado restaurante, comeu uma comida e não se sentiu bem depois, o que você deve fazer? Dorin, e aí, o consumidor tem algum respaldo pela lei que ele deve se proteger? Tem, tem sim. Se você consumidor ou consumidora um dia vira passar mal pela comida que você ingeriu, você tem que ter sempre cautela e procurar um médico e esse médico vai diagnosticar se aquela comida fez mal, se aquele mal que você está sentindo é proveniente daquela comida. Então é muito bom que você tenha o ticket do cartão de crédito ou de débito ou também a nota fiscal, porque você aí vincula que você passou mal na tal data e comeu recentemente naquele restaurante. Muitos restaurantes têm ali perto do caixa aquela caixinha para você depositar a nota fiscal para alguma instituição de caridade. Você perdeu a nota, então você não tem aquela nota. Mesmo assim, com o ticket de repente do cartão de crédito, dá para provar que você almoçou naquele restaurante? O ticket do cartão de crédito ou de débito, apesar de ele não dizer exatamente o que você fez naquele local, porque ele só aparece a data, a empresa e o valor. Então a nota fiscal é extremamente importante. Então dá uma acalmada nessa questão por hora dessa situação de doação, porque realmente o que ela falou é muito importante. Se você tiver só o ticket, o cidadão da loja ou do restaurante pode dizer, não, o senhor não comeu aqui, o senhor só comprou os produtos aqui e isso aí só levou para casa, em viagens, não foi aqui que o senhor comeu. Vai te dar trabalho. Então é sempre bom ter a nota fiscal. É muito bom você guardar a nota fiscal, principalmente na questão de restaurante, você tem até 30 dias para você reclamar daquilo que porventura vem a fazer mal para você. Agora, Dori, a gente está numa praça de alimentação, né? Muitas vezes a gente vê uma cena comum. A criançada pega aquele lanche naquela bandeja e no caminho de ir até a mesa, cai tudo no chão, está a tela tudo ali. O consumidor quer outro lanche, ele precisa pagar pelo outro lanche ou a loja é obrigada a dar para ele? Se quem deixou cair a bandeja ou é a criança ou é o consumidor, isso chama-se responsabilidade da pessoa. Se foi dentro do restaurante ou da lanchonete que ele vai trazer para você, ele derrubou lá, dentro da lanchonete, dentro do restaurante, a responsabilidade é da loja. Agora, se foi o próprio consumidor que deixou cair, ele é o responsável por tentar resolver o problema comprando outro lanche. Agora, outra coisa importante, né? A gente vê muitas vendas casadas de comida com brinquedo. Isso acaba atraindo muitas crianças. Isso é dentro da lei ou não? Já existem muitas decisões dividindo essa opinião. Você não pode induzir a criança a comer alguma coisa. Por quê? Pode vir a engordar, pode vir a fazer mal, então a criança é atraída por aquele brinquedo. Então, já existem decisões que não podem vincular, não pode colocar dentro, pode colocar do lado se a criança quiser pedir para a mãe, a mãe aceitar ou o pai aceitar, eu compro o lanche, aí eu também vou levar o bonequinho. Mas não é casado mais, isso aí tem que ser separado. Ou compra o lanche ou compra o bonequinho, não pode obrigar a comprar os dois. Então, se a pessoa quiser comprar o bonequinho ali separado, ela tem o direito? Se a loja falar, não, o senhor não vai levar o bonequinho se o senhor não comprar o lanche. Isso aí é prática de chamada venda casada, artigo 39, inciso 1. É proibido. Tá ótimo. Obrigada, Dori, mais uma vez. Até a próxima. Semana que vem a gente volta com outro tema para você, consumidor, e para você, fornecedor também, ficar sempre bem informado. Até lá.